Vamos aqui à segunda receita. Vamos continuar nas courgettes. Esta receita é super rápida. E eu acho que a courgette e o queijo fazem uma combinação excelente. Neste caso, queijo de cabra. Um dos erros que eu vejo muito frequentemente na utilização das courgettes é as pessoas cozinharem as demais. Elas ficam com uma textura pouco interessante, com a cor cinzenta. Vão ver que a courgette cozinha muito rapidamente. Aliás, na primeira receita viram que fizemos as pataniscas muito rapidamente. Azeite. O azeite e alho também são sempre aquela combinação histórica. Vamos laminar-lo. Vamos juntar as courgettes. Temperá-las com sal. Reparem que a courgette vai absorvendo. É tipo uma esponjinha. Vai absorvendo o azeite. Juntamos mais um bocadinho. Majericão. Outro ingrediente que vocês sabem que eu adoro. O majericão é uma árvore muito sensível. Eu gosto de manuseá-lo o mínimo possível. Principalmente quando utilizamos a faca. Tem tendência a perder todos os aromas na tábua. Agora o majericão. Vamos agarrar o majericão. Só dobrar as folhas. Envolver. Assim que juntamos o majericão, vamos retirar do lume. Vou aproveitar aqui na mesma frigideira. Uma fatia de pão. Pão caseiro. Pão mafre. A lentejana. Agora a courgette, ainda quente. Vamos juntar um bocadinho de raspa limau. E também só o masquetinho de sangue de mel. Vamos misturar bem. O limão com o majericão e com a courgette. Eu acho que é maravilhoso. Só um pouco mais de sal. Vamos virar aqui o pão. Receita rápida. Saudável. Simples. Agora é para acabar. Tiramos o pão. Os projetos. O majericão, o limão. Vamos cortar um pedaço de reis de cabra. E assim mesmo com as mãos. Vamos colocar por cima dos projetos. Deixar o reis derreter. Simples. 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 Simples.